Vou deixar o link da página na descrição do vídeo, tá? E vocês peguem esse risco e treinem, gente, porque tá ótimo. Treinem não, né, gente? Pintem, né? Vocês pintem também. Olha isso, gente, que lindo que tá. Eu tô amando. Vou colocar mais um pouquinho de vermelho. Goiaba, né? Goiaba queimada. Vê se eu consigo deixar ele um pouquinho mais vermelho pro lado de cá, ó. Assim, gente, ó. Com cuidado, pra não pesar essa cor aqui em cima. Tá feia, gente, essa? Tá não, né? É assim, esse lado aqui. Não sei se ficou bom. Eu vou parar, não vou trazer mais pra cá, não. Eu vou... Não, não vou usar o pituar, mas vou usar um outro aqui. Eu já vou passar, vou usar o pituar pra passar o marfim, tá, gente? Bem seco, pra não ir com água. Aqui é mafim. Traz um pouquinho aqui, ó. Depois, a gente vai com as batidinhas das manchas. Gente, esse pituar, se você não tem, quando comece a reabrir, com a fé em Deus, logo, logo vai abrir. Vocês compram pra você, gente, que é muito bom, viu? Eu nunca mostrei esse pituar que eu tenho aqui, ó. Olha isso, gente. Eu nunca usei. Nunca usei. Só testei assim, mas nunca usei, não. Ó. Esse aqui, gente, deixa eu falar pra vocês a referência. Ele é o número 8, 462, da Condor. Pensa num... Olha que pincel lindo, gente. Ai, que delícia. Eu nunca usei meu pincel. Qualquer dia eu vou usar, gente. Mas ainda não chegou a hora. Bom, então aqui eu já passei o marfim, né? Agora eu vou voltar lá com o pincel. Gente, eu amei fazer esta pintura. Amei pintar essas casinhas aqui com vocês. E... Vamos ver quando eu descansar dessa semaninha, se eu... Se eu faço outra. Agora eu só tenho semaninha de... Eu tenho semaninha de va... De vaquinhas... E... De porquinhos. Bom, deixa eu me concentrar aqui, gente. Deixa eu dar umas batidinhas aqui, ó. Como se estivesse limpando o pincel, sabe, gente? Ó. E aí, eu já dou o pincel. Agora eu vou fazer do lado de cá. Mas ainda eu vou... Eu vou fazer do lado de cá. Tudo bem. E aí, eu vou fazer do... E aí, eu vou começar. Agora a gente vai pras manchas de sépia, tá? Pera aí, gente. Muita calma nessa hora. Começa daqui, ó, as manchinhas. É uma sombra, né? Eu vou fazer uma sombra, assim. Assim, ó. É uma sombra já manchando, né, gente? Não é uma sombra lisa. Não é uma sombra. Não é uma sombra. Tá bom. Você pode colocar até menos mancha nelas, tá, gente? Não é de vocês, tá? Não sei se eu me empolguei, coloquei mancha demais. Não sei. Foi o jeito que eu pintei, tá, gente? Aí vocês... Só espinta lá do jeito de vocês e pode colocar menos manchas. Tá? Mas eu amei deixar assim, bem manchada. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Mesmo que eu fiz nessa, eu vou fazer aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou usar o marfim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí aqui, gente, ó. Peraí, deixa eu lavar o pincel. Eita. Aqui desse lado, ó. Clarear com o marfim. Não esqueçam de pegar esse risco, tá, amores? Se vocês quiserem todos os riscos, aí vocês procurem a Bia Moreira, entrem em contato com ela, tá? Olha isso, gente. Fala sério. Não ficou legal. Ficou fofo, né, gente? Ficou fofo, né, gente? Agora vamos para a porta e a janela. Acho que eu vou fazer vermelho, gente. Fazer vermelho, né? É, vai ficar bonito o vermelho. Assim, ó. E aí, vai ficar bonito o vermelho. E aí, vai ficar bonito o vermelho. Vai ficar legal, gente. Vermelho. Eu coloquei vermelho para as cores não fugir tanto, sabe? Porque é um monte de cor. Espera aí, gente, que esse vermelho vem para cá, ó. Assim, ó. Misturou com o vermelho da... Dá uma... Aqui, gente, eu vou separar... Como sépia, tá? Tá? Termina aqui, gente. Eu vou colocar uma canjica no fogo. Já deixei de molho ontem o milho. A canjica aqui na Bahia é mungunzá. Ó lá, gente. Separei, tá vendo? Nossa, gente, eu amei a pintura dessas romãs, viu? De verdade. Ganhou até fumacinha. Nas outras eu não fiz. Mas é opcional, né, gente? Se você não quiser, você não coloca. Tá vendo? Tá vendo? Amém. 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 A sépia, tá, gente? Diluidinho na água. Vou reforçar aqui os traços. Eu vou usar o cabo do pincel. Você pode usar o pinta-bolinha. Eu tenho o pinta-bolinha aqui, gente, mas eu nem ligo muito. Ó. Vou de cabo de pincel mesmo aqui, ó. Sem frescura, tá? E coloca o trinquinho. E a casinha tá pronta, gente. Agora vai ficar só o chãozinho mesmo. Vou fazer aqui com vocês, né? Tem escadinha. Eu vou fechar as tampas aqui, fechar as tintas, gente. E pegar as tintas aqui do chãozinho e volto. Oi, gente. Voltei aqui. E agora nós vamos fazer a escadinha. E agora nós vamos fazer a escadinha. E agora nós vamos fazer a escadinha. Tchau. Aqui é a parte alta do degrau. Oi, gente. Vou buscar meu copão de água. Porque eu fico falando e a garganta fica seca. Muito seca. Vamos lá. Agora aqui, ó. Aqui é a parte do peso da escada. Já começam a aparecer os degraus, ó, gente. Tá vendo? Isso aqui, ó. Vou encostar mais pra cá. Tá? 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 Tchau. Tchau. Certo, gente? Dois degrauzinhos de escada. Ficou bem legal, gostei dessa escadinha. Agora nós vamos fazer... Tem umas pedrinhas aqui, ó. Vou pintar com vocês. Deixa eu tampar aqui meu vermelho, gente. Tchau. 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 Espera aí, gente, só um minutinho. Vou só espalhar isso aqui. Vamos lá. Certo, gente? E esse lado aqui, ó. E esse lado aqui. 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 Muito bom. De verdade. Esse é o Santa Margarida. Eu tô... Nossa, gente. Olha que lindo que tá ficando. Vou fazer esse chãozinho todo com vocês, tá, gente? Não sei se vocês estão gostando, mas se não tiver... Aí... Aí... Não assiste o vídeo, né, gente? Mas eu vou fazer esse chãozinho. Mas eu vou fazer aqui, porque pode ser que vocês estejam gostando. E aí... Deixa eu ver se tem zoom nesse... Não, tá sem zoom. Tá tão em cima, né, gente? Mas vocês preferem, né, então? Deixa eu ver se... Pronto. Eu não vou me alargar muito pra lá, não, tá? Eu vou pegar um pouquinho do amarelo, limão. Ou melhor, eu vou usar o verde... O verde maçã, que ele é amarelado, né, gente? O verde amarelado. O verde maçã, que ele é amarelado, né? Aqui é o verde... Oliva. Não, tá vendo, gente? A graminha já tá saindo. Pouca coisa, gente. Nada de muita coisa aqui, não, porque... Quem tem que aparecer aqui é só a pinturinha mesmo. Agora eu vou usar o areia. Pera aí, eu vou usar aqui o... Fazer o chãozinho, gente. Pode ser o areia mesmo. Fazer a estradinha. Eu acho que eu me empolguei nessa romã, gente. E eu coloquei mancha demais. Aqui é o caminho, gente, ó. Aqui você pode fazer com pituar também, se você quiser, com um pincel maior. Um pouco de branco. Cadê o meu pito lá? Cadê o meu pito lá? Tchau. 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 E aí, amores. E aí, amores. Eu vou usar um pouquinho do ocre. Aqui assim, ó. E aí, amores. E aí, amores, vamos lá. Eita, porra que tá barulhento. Jesus. Olha, gente, que lindo que tá ficando, gente. Você vai vendo o caminho surgindo, né? Você vai vendo o caminho surgindo. Meu Deus, uma criança tá fazendo tanto barulho aqui. O sangue de Jesus tem poder. Tadinho, precisa de oração esse menino, com certeza. Vocês estão ouvindo, gente? Aí, amores, ó, o caminho, tá vendo? Eu vou puxar um pouquinho pra cá agora. Porque aqui em cima... Eu vou arrumar o celular e já volto aqui, gente. Tá muito caído. Agora, eu acho que vocês veem melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.